Esses três pontinhos demoraram para sair, né? Estava deixando o grupo angustiado já ou estava levando tudo numa boa o grupo? Não, estava todo mundo incomodado com essa situação, né? Ficar tantos jogos sem pontuar, ainda mais no Campeonato Brasileiro, isso não pode acontecer. E veio esses três primeiros pontos numa hora muito importante. Agora o grupo voltou a confiança novamente e daqui para frente é o novo Figueirense. É, o novo Figueirense aí que está trazendo reforços também, né? Trouxe o Kleber agora, um jogador de referência para quem sabe substituir a função que desempenhava dentro do grupo, o Marcos Assunção, pelo menos, não necessariamente na posição dele, eu acredito, mas é bom ter uma liderança dentro do grupo, um jogador mais experiente, né? Isso influencia também para os jogadores, né? Kleber dispensa comentários aí, todo mundo conhece e sabe o que ele fez pelo futebol, seleção e grandes clubes, né? E ter um líder assim agora no Figueirense, né? Saiu o Marcos Assunção e com a entrada do Kleber vai nos ajudar muito. E o Kleber com certeza vai ser um líder muito importante aqui no Figueirense. E aí Obrigado.